O Álvaro é formado em arquitetura, urbanismo e engenharia de segurança do trabalho. Com quase 20 anos de carreira, trabalhou em grandes escritórios. Foi coordenador dos projetos de uma grande construtora e participou no desenvolvimento de projetos habitacionais para a população de baixa renda. Há quatro anos, decidiu abrir o próprio escritório. Inicialmente, o foco era arquitetura, edificação e urbanismo. Mas, em 2015, a mudança na legislação contra incêndio fez o Álvaro perceber uma oportunidade que mudou o rumo do escritório. Nós vamos abraçar essa oportunidade aqui no escritório. Afinal de contas, ela é muito importante. Ela trata da questão da segurança à vida, da segurança ao patrimônio. Entendemos isso como uma causa que nós devemos buscar aqui. Então, a partir de 2016, realmente, começamos a trabalhar fortemente nesse segmento. E, a partir de 2017, começamos, de fato, a nos destacar nesta área, sendo reconhecidos como uma empresa que é séria no mercado de trabalho. E isso começou a atrair muitos clientes para nós. Com a mudança, o escritório passou a atuar com empreendimentos em indústria, shoppings, residencial, comercial, entre outros. São mais de 100 clientes e cerca de 8 visitas por semana. Para atender a área de arquitetura, engenharia, urbanismo e engenharia de incêndio, o Álvaro montou uma equipe multidisciplinar. Aqui são urbanistas, arquitetos e engenheiros. E o objetivo dessa equipe é justamente essa troca sadia de informações, uma discussão em prol de um resultado melhor, em prol de um resultado qualificado para o nosso cliente. E, em suma, a gente consegue atender o nosso cliente da melhor forma possível e consegue oferecer para ele um melhor trabalho. Isso faz com que nossa empresa também seja reconhecida por esse esforço que nós temos, por essa dedicação que temos em oferecer realmente um trabalho de qualidade. Para atender de forma personalizada, resolvendo situações específicas, o escritório aposta no relacionamento com os clientes. Foi uma indicação, ele fez a proposta. E na apresentação, na primeira entrevista que eu tive com ele, ou seja, em logo, ele mostrou algo diferente, parcelamento do serviço que está sendo emprestado e, ao passo, um acompanhamento completo desde o início do trabalho até o final da conclusão. E, durante todo esse período, ele dando os feedbacks necessários que a empresa precisava, o condomínio precisava para chegar ao êxito. Então, algo diferente nas empresas. Aquela questão, a qualidade do serviço prestado na empresa é medida pela satisfação plena dos seus clientes. O escritório incentiva muito essa capacitação técnica, através de cursos, de treinamentos, de palestras, que influencia diretamente a questão da qualidade do nosso serviço prestado, que é o foco aqui do escritório. É realmente levantar a necessidade do cliente, entender sua necessidade e, a partir daí, propor as melhores soluções, tanto do ponto de vista técnico como econômico. Assim, agregando valor ao nosso serviço. O trabalho desenvolvido com arquitetura e segurança do trabalho fez o escritório e o Álvaro se tornarem referência na área. Para compartilhar o conhecimento adquirido nesse período, o arquiteto ministra palestras e cursos. Concebamos pioneiros nesse segmento de segurança contra o incêndio aqui no nosso estado. Por também estar sempre buscando qualificar a nossa equipe. Pela experiência adquirida dos projetos, que isso é fundamental. Começamos a administrar cursos na área. Cursos voltados também para profissionais de arquitetura, de engenharia, que estavam buscando também conhecimento técnico. Então, podemos fazer isso para diversas empresas. Empresas públicas e empresas privadas. Mas não só cursos. Começamos a ser também chamados para fazer palestras em eventos. E o interessante disso é que já estamos sendo convidados para fazer esses cursos e essas palestras fora do nosso próprio estado. Música 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 Música